Olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente tá nesse jogo, esse lá que é outro jogo da Vandinha, né? Vandinha Ops, pode ser qualquer tipo de Vandinha. A gente veio desse jogo, né? Esse jogo aqui, ó, divertido, né? Gente, eu tô sem X record, mas tô usando a gravação, a gravação da Google, né? O que é isso, mano? Vocês já sabem, gente, eu tô usando a gravação da Google, gente, sério, bicho, menino, que tá me atrapalhando. Por isso que eu tô aqui no quarto. Tá muito calor, mano. Faz aquele barulhinho, sei lá, mano, sério. Quase, mano. Vixe. Quase. É o último, é o último, mano. Vixe. Gente, eu não tenho dinheiro. Eu não vou conseguir comprar as coisas, só tenho zero. Gente, eu mudei um pouquinho do abaçado, tudo errado. Eu vou mudar mais um pouquinho, né? Porque eu não sou assim sempre. Preciso ter cuidado. Aí. Meu Deus, mano. Preciso ter cuidado. Mas eu acho que eu acho que é só assim, né? Mas eu acho que é só assim, né? Olha. É meu avatar, né? Eu acho que é só assim, né? Eu acho que é só assim, né? Pensei que o buraco iria... Pensei que esse turvo aí, né? Eu acho que é só assim, né? Não consegui Mano, eu preciso ter cuidado, véi Quase, mano Oxê Que isso, véi Meu Deus Que cringe Que cringe Esse mapa tá cringe, mano Olha isso O mapa tá cringe Que isso, véi Mano, que nem é só vocês aqui São folhas, véi É muita folha, né Dixi, eu preciso ter cuidado Meu Deus Tá cada vez mais escuro, mano Dixi, lá vem Mas eu consegui Tá no escuro, gente Tá no escuro Agora é a mesma coisa Não sei porque tem essas partes coloridas Gente, eu não vou jogar esse jogo Porque eu já joguei o jogo da bandinha Mas só com o X Recorder Faz tempo que o X Recorder, né Faz tempo Gente, é o Turbo Prep que faz vídeos É tudo bem, né, gente É assim mesmo Mas eu vou fazer também mais vídeos, gente Vocês vão ver melhor, né, gente Vou dar um pouquinho do meu boneco Porque isso tá ruim, né Não, gente Ele pode ter O que é isso, gente O meu boneco tá assim, né Mano Sério Essa pose vai ser muito bom, véi Que isso Mas não tem que fazer a parte 12 É assim mesmo Ui, ui, ui Quase, mano Quase, véi Essa é difícil Quase, véi Agora tem que escorrer Mano, que legal Mas não parece Gente, tava Bebendo um chocolatado Mas tudo bem Vamos lá Meu Deus, véi Que isso, mano Que isso, cara Cara, tá ruim Mano Como que eu consegui esse urso Se eu nem tenho dinheiro pra comprar Deve ser Deve ser bug, né, mano Deve ser bug, né Que isso, cara? Qual é? Qual é, mano? I need a hug. Will you be my friend? Não, véi. Sai de fora. Ah, véi. Sim, era o... Era o... Era o vermelho, véi. Será que é essa daqui? Não, era o vermelho. Olha, gente. Agora? Meu Deus. Aí. É aí, mano. A menina está lá na frente. Mas ela não é minha amiga. E ela nem me conhece, né, mano? Bicho. Bicho. Vem. Vai ser muito longo esse vídeo. Sério, mano. Vai ser muito longo. Olha o tanto de pacu, véi. Olha o tanto. Gente, o vídeo vai acabar quando eu chegar lá em cima, entendeu? Então vocês estão preparados, hein? Bicho, mano. Preciso ter cuidado, véi. Ah, não consegui, véi. Não consegui ainda. Quase. 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 Gente, então, o vídeo acabou. Eu quero um milhão de visualizações. Dá muito like nesse vídeo. E também, inscreve no meu canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.